Volta-se para a terra e é aqui que vira a primeira marcha. Primeiro colocam-se todos em linhas. Em duas linhas. Depois de tirar os ossos reis da praia. O que sempre leva a algum tempo. Avança-se dois passos. Cada um com o lagosta por parte. Faz-se uma técnica. Avança-se dois passos. Muda-se o par, muda-se o lagosta. E repõe-se dois passos. Atença-se lagostas à água e na água dos seus municípios. Dá-se uma caminhada no mar e é assim que vira a primeira marcha. Primeiro colocam-se todos em linha. Em duas linhas. Depois de tirar as alfrecas da praia. O que sempre leva a algum tempo. Avança-se dois passos. Cada um com o lagosta por parte. Faz-se uma técnica. Avança-se dois passos. Muda-se o par, muda-se o lagosta. E repõe-se o da praia. Atença-se o da água e na água dos seus municípios. Avança-se dois passos. Avança-se o da água dos seus municípios. Avança-se o da água dos seus municípios. Amém. 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 Amém.